Olá, eu sou a arquiteta Tamara Vieira e eu estou aqui na Nova Solo Casa para mostrar para vocês um detalhe específico do projeto, que é esse portal, que foi todo elaborado com essa pedra flex, que é um material super fino. Ele é uma lâmina de pedra natural, então eu posso utilizar ele na área externa, inclusive é um material translúcido que nós utilizamos aqui. E outro detalhe que eu queria mostrar com relação a esse portal é que essa peça tem 60 centímetros por 1,20. Então, ela foi utilizada aqui exatamente no tamanho da peça, então todo esse portal não tem recortes. Vocês podem observar, então aqui na frente eu trabalhei a largura dele, esse 1,20 que é o tamanho da peça, para que não tivéssemos recortes. Na altura, também lá em cima, eu tenho duas peças e, tanto aqui na parte de baixo e nas laterais também, a profundidade dele, aqui nessa lateral, também ela foi feita com a mesma dimensão, de 1,20. Então, eu tenho peças inteiras aqui, sem recortes. E como vocês puderam perceber, é uma peça flexível e muito leve. Então, para isso, nós precisávamos de uma superfície translúcida para conseguir ter esse efeito da iluminação. E foi desenvolvida, então, uma estrutura metálica para a fixação dessa base translúcida e daí, então, assentado essa pedra flex. No início do desenvolvimento do projeto, uma das solicitações é que nós tivéssemos uma fachada bem imponente. E aí, então, surgiu a ideia desse portal. Nós começamos a pesquisar as possibilidades e, quando encontramos a pedra flex na Toneto, foi a opção definida para a obra, para que a gente fizesse a execução desse portal. E, a partir dessa definição, tendo a medida da peça, nós pudemos, então, desenvolver o dimensionamento do portal. E isso resulta num melhor acabamento. E esse é o resultado do nosso portal retroiluminado, que também serve como uma grande moldura para essa escada maravilhosa que foi projetada logo no acesso principal da loja. E aí, então, vamos lá. E aí, então, vamos lá. E aí, então, vamos lá. E aí, então, vamos lá.